Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de gnu? Ele é o herdeiro do trono e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, timão e pum. Que quando vê o leão diz, esse cara vai nos comer? Então vamos convencê-lo de que ele não é leão, Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira e o leão começa a comer larva, lembra disso? O tempo passou e o macaquinho com o cajado que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz pra Simba, eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça e aí o leão ruge. Porque por mais que tentem convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você tá entendendo? Você é alguém que foi chamado pra vencer. Desperta e quando Simba vai beber água no riacho e ele olha pro riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do pai. Porque é a imagem do pai que nós devemos refletir. Não ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Tá na hora de nós irmos pra outra fase da nossa vida. Vamos pra outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar pra vivemos um novo. Caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá pra outra etapa dessa vida. Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Loteba Você vai dar Todos vão saber Quem é você Quem é você? O que manda te chamar Eu sou Simba Filho de Mufasa Filho de Mufasa Filho de Mufasa Obrigado.